salve salve galerinha do youtube beleza bom dia a todos galera quinta-feira e atualização no gta 5 online claro galera não foi dessa vez aí ainda não é dlc do cassino né enfim eu já suspeitava disso tinha um pinguinho de esperança mas a porcentagem que não ia ser hoje era maior né eu era eu já sabia um pouco em cima das informações aí que eu venho acompanhando tá bom pessoal mas estamos aí na atualização aí vou tá mostrando algumas coisinhas que foi atualizado no dia de hoje tá certo nada atualizado aí pelo site oficial da rockstar tá bom mas vamos trazer o que a gente consegue absorver aqui de primeira instância correto então vamos lá só vamos tá começando aqui pelo site da legendary correto é o site aí de carros vamos tá mostrando alguns carros que estão em desconto tá na data de hoje aí da atualização beleza galera vamos começar aqui aqui pelo grot itali gto tá certo está com descontão bacana esse carro ele é muito bonito particularmente eu gosto muito dele beleza e aqui pessoal o vapt flash gt também está com desconto bacana aí para você estar adquirindo é um carro muito top também fechou aqui galera o jester classic o dinca correto ele está também não é uma promoção bacana e com desconto legal tá bom é um ótimo carro também para você que gosta de carro está adquirindo essa é a hora beleza galera o x a 21 também está com a promoção muito boa também um carro muito bonito aí beleza pessoal o rostom está com a promoção também tá nessa semana beleza é um carro bonitão pra caramba eu gosto bastante dele aí pra você que gosta de carros aí é uma ótima escolha beleza pessoal o tyros o tyros é um carro que eu gosto muito do barulho desse carro é muito agradável a gente fazer um peão aí pela city do gta 5 tá certo então é esse aqui na atualização de hoje foi o melhor carro que eu achei é que está na promoção que é um carro que eu sou particularmente muito apaixonado pelo ronco dele e o design que eu gosto muito beleza então o tyros aí está na promoção ótima para você estar adquirindo também pessoal a shotaro está na promoção eu gosto muito dessa moto ela ela tem essas luzes piscante dela dá pra mudar as cores né está escolhendo as cores bacana e fica muito bacana com traje legal também está com mega descontão aí tá certo então vale muito a pena você está adquirindo também tá bom pessoal galera o t20 está com promoção também está com mega descontão em bacana então vale muito a pena você está adquirindo esses carros aqui da legendary tá bom então da legendary é só esses aqui tá certo então bora aí pro próximo é catálogo aí de carros aí que está em desconto beleza galera aqui na arena war está em desconto o easy classic esse aqui é o carro que a gente usa pra tá fazendo as duplicação tá bom galera é o carro que vale maior grana aí né a cópia desse carro aqui é o mesmo valor do original tá bom galera galera essa moto também a gargoyle também é uma ótima um ótimo veículo para tá duplicando também junto com a slam van que essa daqui tá bom galera a gente duplica também com a slam van tá bom todos esses três o valor da cópia é o valor do original tá então mas não vou não tá na promoção mais a gargoyle o easy tá tá bom pessoal aqui da arena somente esses aqui beleza pessoal a solte san andreas está com descontão aí no rc bandito beleza o banditão aí tá com desconto é um carrinho muito bacana e eu acho muito legal tá jogando com esse carro na sessão ele fica em invisível lá no mapa e tal tem tem um esquema lá disso de explodir tá bom você coloca uma c4 nele aí você faz várias paradas aí na sessão e você vai se divertir bastante com a recebam dito que está na promoção também pessoal o easy classic também aqui na solte san andreas está na promoção tá bom então é tanto faz aí você está pegando no site da arena war ou aqui no site da san andreas pessoal o hotring sabre está na promoção também é o carro aí usado para fazer estampas diversas é estampa dólar e tal quem gosta de usar slot mágico né é esse carro tá na promoção né mas enfim é isso aí galera é um carro muito bacana também e vamos que vamos a nagasaki kimera pessoal está em desconto também é um triciclo aí é uma moto topzera para caramba aí tá com desconto quem gosta aí já adquira agora tá bom pessoal bacana também essa moto pessoal aqui na bene agora estamos com desconto no nero tá bom galera o nerão aí tá com desconto legal é um carro muito lindo muito bacana para você adquirir para sua coleção aí caso você não tenha beleza pessoal vamos tá falando de grana e vamos falar de rp aumentar level ganhar dinheiro tá bom corridas acrobáticas aqui na opção de acrobática toda que traz todas que está escrito acrobática está com duplo rp e duplo dinheiro tá bom pessoal então vale muito a pena você tá jogando com seu amigo aí reunir na galera para tá ganhando uma grana aqui nas corridas acrobáticas aqui tá certo pessoal agora vamos para as que tá em triplo rp e triplo dinheiro pessoal aqui mesmo na mesma categoria de corridas acrobática hotring sabre tá bom as corridas de hotring sabre estão com triplo rp e triplo dinheiro pessoal muito que provavelmente hoje eu vou estar abrindo uma live e a a gente vai correr todas essas corridas aqui tá formando uma grana em triplo rp e triplo dinheiro então eu vou estar divulgando na aba da comunidade avisando o horário tudo certinho então espero que vocês venha compareça aí vamos jogar junto trocar ideia daquele jeitão é live de xbox sony hoje tá corridas acrobáticas aí rotring sabre a gente vai jogar todas aí que está em triplo rp e triplo dinheiro tá bom pessoal então aqui nos serviços por enquanto só são esses aí que tá dando pra tá é ganhando uma grana beleza para tá finalizando aqui é corrida contra o relógio essa semana ela veio para aqui tá bom para quem gosta de fazer os trajes acompanha o canal tá certo a gente usa bastante a corrida contra o relógio né nos trajes então essa semana ela está aqui bem lá pra cima na parte aqui ó superior do mapa tá bom galera liberou uma blusa tá certo lá em blusas desbloqueáveis lá no na loja vocês dá uma passadinha lá que vocês vai ver qual é a blusa tá bom e o nosso querido cassino galera como vocês estão vendo aí ó em reforma ainda nada em breve ele vai estar aberto aí com certeza pela manhã assim que tiver atualização eu vou estar trazendo live para vocês tá bom galera então por enquanto é isso se tiver mais coisas em adicionada aí e provavelmente sempre tem eu vou deixar na descrição aqui o que adicionou aqui para vocês quando saiu oficialmente pela rockstar tá bom galera então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto outro